Com a Pfizer, aquisição de vacinas, se positivo, com quem o senhor tratou deste tema e quais foram os resultados obtidos? O decreto 4334, de 12 de agosto de 2020, disciplina as audiências concedidas a particulares por agente público. E no artigo 3º, determina que o agente esteja acompanhado e faça registro especificando pessoas presentes e os assuntos tratados. O senhor poderia fornecer esses registros? Essas reuniões constaram da sua agenda oficial, doutor Fábio? O registro da reunião eu não tenho, não tenho ata e as reuniões constaram na minha agenda oficial e a reunião sempre teve testemunha, inclusive de funcionários da SECOM, outros entes políticos. As reuniões todas foram de portas abertas, com muitos participantes. O senhor passou os resultados destas reuniões, estou pegando aqui a informação da matéria da revista Veja, pergunta que eu lhe faço é se o senhor passou os resultados destas reuniões ao grupo de trabalho criado para aquisição de vacinas E ao Ministério da Saúde, passou também os resultados destas reuniões? O que exatamente o senhor fez para envolver a estrutura do governo nas negociações com a Pfizer? Ótima pergunta, senador. Na primeira reunião que disse, foi com o presidente Carlos Murilo, presidente brasileiro, em 17 de 11, oito dias depois de eu ter respondido a carta. Nesta reunião foi meramente um bate-papo e ele agradeceu por eu ter respondido a ele a correspondência. Em 7 de 12, eles trouxeram a caixa, a tal da caixa. Ok. A AGU, com a quiescência do senador Girão, é o seguinte, esse depoimento ele tem se encaminhado para um terreno muito ruim, muito ruim. Aqui estiveram dois ex-ministros que confirmaram a existência de uma consultoria paralela. Feita a pergunta ao depoente, ele disse desconhecer a existência. Vossa Excelência é a primeira pessoa que incrimina o presidente da República, porque iniciou uma negociação em nome do Ministério da Saúde, como secretário de comunicação e se dizendo em nome do presidente. É a prova da existência disso. Eu queria, presidente, sugerir a Vossa Excelência requisitar o áudio da revista Veja para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu. Se ele não mentiu, a revista Veja vai ter que pedir desculpas a ele. Se ele mentiu, ele terá desprestigiado e mentido ao Congresso Nacional, o que é um péssimo exemplo. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, à prisão do depoente. Apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade que essa investigação requer. Senhor presidente, uma questão de ordem. Não, senhor presidente, não cabe ao advogado fazer questão de ordem, mas cabe aos senadores. Não cabe ao relator ou a qualquer membro dessa CPI ameaçar o depoente de prisão. Com todo o respeito, senhor presidente. E Vossa Excelência, sendo o presidente dessa casa, inclusive tendo publicado um livro que eu estou lendo com muito cuidado, deveria saber que prisão só pode acontecer em flagrante. Vossa Excelência nem poderia, posteriormente, pedir a prisão dele em razão de eventual contradição. Não cabe, senador Renan. Não cabe, não cabe. Não cabe. A prisão, no caso de depoimento fraudulento, é no momento do depoimento. Isso é abuso de autoridade, senador Renan. Isso é abuso de autoridade. Se a doutor Marcos Rogério está sugerindo a prisão agora. Vossa Excelência, Vossa Excelência, quando o depoimento não agrada o intento de Vossa Excelência, Vossa Excelência descarta, desqualifica. É isso que está muito claro desde o início da CPI. Não há tempo.